Entrevistou ela com exclusividade, Andréa Corazza falou de tudo com essa cantora tão simpática que o povo ama. Como ela mesma diz nos shows, Oi meu povo! Eu tinha que aproveitar, tinha que aproveitar. Com vocês no TV Fama, Solange Almeida, que eu amo o sol! Meu amor, que saudade de você, recíproca mais que verdadeira, né? Diz uma coisa, seu filho, Patis... Que maravilha. O teu filho vai participar desta live de algum momento? Porque, meu amor, aonde ele estava escondido? Que pote foi aquela? Que moço bonito, meu Deus! Meu amor, assim, Rafael... Rafael, ele já tá aí há muito tempo, só que as pessoas, tipo, não olhavam o Rafa, porque o Rafa era gordinho, né? Ele tava acima do peso, tava bem obeso, obesidade em grau 3, já era obesidade mórbida. E aí ele fez uma redução de estômago que, inclusive, ontem fez um ano, né? Que ele fez, ele perdeu metade dele, ele perdeu 74 quilos e aí eu postei uma foto com ele. Ele já estava entrando numa fase de depressão, realmente. Ele se escondia, ele não queria tirar foto. E ele começou a sofrer gordofobia. O ano passado, no Dia das Mães, nós postamos uma foto e ele foi alvo de comentários terríveis. Ele tem muito ciúme de você ou você tem ciúme dele? Como é que é a relação de vocês? Ele é muito ciumento, eu sou mais tranquila, né? Eu cuido, claro que eu cuido, é meu único filho homem. Então, assim, mas ele é muito controlador, tipo, mas ele sabe de tudo o que acontece comigo. Quando eu tô bem, se eu não tô, tipo, eu fiquei solteira. Já tem mais de um mês que eu tô solteira e ele, tipo, ele fica cutucando. Mãe, aí, quem é que é a senhora? Tá falando com quem no celular? E aí, como é que tá? Olha, eu vi seu comentário, comentário na sua foto que a senhora tá gostosa, que a senhora tá não sei o quê. Eu digo, meu filho, mas é a realidade, você tem que aceitar. Mas, meu amor... Que sua mãe é demais, que sua mãe desperta os desejos. É lógico. Ah, mas ele cuida aí, é incrível isso. Se aparecer um pretendente, vamos, se joga ou não? Você não tá preparada mais pro amor? Claro, claro. Ah, tu é doida. Eu não desisto do amor. Olha só, olha só das minhas. Eu acho. Ó, deixa eu te falar. Eu sou o tipo de mulher que eu não nasci pra sofrer. E eu, assim, tipo, uma relação. Eu tento e vou até onde eu acho que eu devo ir. Mas quando aquilo começa a me machucar e, de um certo modo, machucar pessoas que estão ao meu redor, é que quando você sofre, as pessoas ao seu redor sofrem também. Sim. E aí, quando você vê a hora de parar... E eu sou o tipo de mulher que eu não sei lamentar muito. E eu não sei sofrer sozinha. Então, assim, a qualquer momento vocês podem ver uma foto minha com alguém. Pode ser um fica como pode não ser um fica. Pode ser uma relação. Eu sou uma mulher muito intensa. Então, sim, eu tô aberta mesmo pra qualquer pessoa, não. Mas pra alguém que fizer o coração da cantora aqui, ó, balançar, eu tô... Meu nome é pronta. E é sempre uma delícia conversar com você. É sempre um... E eu te amo. Eu, Iden. Eu, Iden. Eu não vejo a hora disso passar. Eu não vejo a hora de te ver, de te abraçar. De sentir o teu abraço. Você é uma mulher maravilhosa. Você é uma artista maravilhosa. De verdade. Obrigada. Gosto demais. Obrigada. Muito obrigada de coração por essa entrevista.